Oi pessoal, tudo bem? Sou filha da Erika, minha mãe chama a Erika e eu vou falar do que eu acho que ela trabalha. Ela trabalha na Conect e eu acho que ela trabalha ligando para as pessoas, vendo se as coisas estão tudo certinho que as pessoas comprou. Tchau! Filha, aonde a mamãe trabalha? A Conect. O que a mamãe faz lá? Trabalha. A mamãe trabalha? Sim. Manda um beijo. Dá tchau. Tchau! Jennifer, Wendy, o que a mãe faz lá na Conect? O que vocês conhecem da Conect? Pelo que eu conheço, a Conect é uma loja virtual que você compra pela internet e depois os produtos chegam na sua casa. Quando eu fui na Conect, no dia das crianças, na festinha, eu vi que tem muita gente que trabalha lá, tem muitas caixas, tem um barulhão. E pelo que eu sei que minha mãe trabalha lá, ela faz ajudando as pessoas que precisam ser auxiliadas a embalar algum produto, que precisa conferir. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Obrigada, meninas! Oi! Meu nome é Vitor. Pelo que eu acho que minha mãe fez uma empresa, que ela vê todas as notas fiscais, que ela trabalha muito, atende os telefones, atende os telefones e também... Meu nome é Carol, minha mãe é Josipamela, e eu acho que ela faz o trabalho dela, ela recebe as notas, libera as notas e libera os caminhões e pega as encomendas. Meu nome é Cauã, minha mãe trabalha na Conect Parkes, ela fica escrevendo os negócios no computador, ela come e eu, a amiga, eu consigo levar embora. Mãe, fala pro pessoal onde que eu trabalho. Na Conect Parkes. Isso, e o que eu faço lá? Trabalho na ouvidoria, reclamação ao cliente. Ah, legal, mãe, é isso mesmo, obrigada! De nada, tchau, beijo! Tchau, beijo! Bom dia, eu sou a Wanda, mãe da Fernanda. A Fernanda faz publicidade, então ela atua na empresa, na parte de marketing, que ela faz todo o processo da empresa em divulgar os produtos que são vendidos, pra se tornar uma coisa mais atrativa, e é isso, ela faz essa parte. Esses dias atrás eu tava vendo que eu pesquisava na internet alguma coisa e ficava repetindo toda hora aquilo mesmo, e eu vi que ela também faz essa parte, então torna-se uma coisa bem mais atrativa pro consumidor. Mas, então, é isso. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra todos, pra todas as mães dos funcionários, e tudo de bom. Mãe, o que você acha que eu faço lá na empresa? Na empresa? É, onde eu trabalho? O que você acha que eu faço? Eu acho que você faz um pouco de tudo, porque você é uma pessoa que não tem frescura. Quando você trabalhava na usina, você enfiava aquela bota lá do bico duro lá, e se enfiava no meio das canas, e eu acho que você é uma pessoa que faz de tudo que você não tem frescura. Onde precisa pegar, eu acho que até carregar a caixa de um lado pro outro, se precisar, você faz. E como que você acha que é meu dia a dia lá na empresa? Muito corrido. Bastante corrido. Quando eu chego pra trabalhar, como que você imagina que seja meu dia? Eu acredito que você já tenha a reunião agendada, aí acaba a reunião com o pessoal, entra outro pessoal e começa outra reunião, aí acaba aquela, vai pra uma outra. Assim, bem corrido mesmo. Tem um telefone que toca e gente que chama, que tá precisando de você em algum outro setor. Nossa, deve ser uma correria. E como que você acha que eu sou lá? Se você for igual você aqui em casa, você sabe que você é muito, muito, muito rigorosamente exigente. Perfeccionista. Tem hora que eu até falo pra você, Patrícia, aqui tem mãe, aqui é mãe que você tá lidando. Você não tá na tua empresa, aqui é mãe, aqui é mãe que você tá lidando. Aí você inverte os papel, você quer, você quer, que nem ultimamente você inverte os papel, né? Agora eu sou a filha e você quer a mãe. E você acha ruim disso, mãe? Ah, tem hora que eu acho, sim. Porque eu acho que não é pra tanto. Eu acho que é exagero. Entendi. Né? Mas é pra cuidar, é pra zelar, né? Ah, sim. Acredito que seja. É verdade. E qual que é a minha função lá na empresa, você sabe? Ah, pelo que eu escuto você falar, Pelo mais ou menos que eu entendo, Você faz de um pouco de tudo na empresa. Você entende um pouco de todas as áreas que abrangem a empresa. E por isso você entende um pouco. Você trabalha em todos os setores. Entendi, mãe. Então é isso que você imagina que seja meu dia. Sim. E tem dia que é bastante movimentável mesmo. Porque às vezes eu tenho uma coisa importante que eu preciso perguntar. Aí eu dou um doco só no seu celular. Porque eu sei se você não retorna, porque você não tem condição de retornar. Aí se a coisa é muito importante mesmo. Aí eu tenho que apelar pra Vandi. Ou eu tenho que apelar pra Jaque. Mas eu entendo. E isso faz parte do seu dia a dia. Aí depois chega aqui em casa. Eu tô falando do dia. Eu tô falando do que aconteceu aqui em casa. Né? Mas você continua no celular. Mãe, dá licença. Eu preciso atender. É o Paulo. Aí no domingo a gente sai, né? Vamos dar uma volta. Vamos comer um pastel. Alguma coisa assim. Mãe, dá licença. É lá da empresa. Eu preciso atender. Mas então tá bom, mãe. É isso mesmo. Eu acho que você acertou. Você tá alinhada com a minha rotina. E desculpa por eu, muitas vezes, me exceder querendo ser sua mãe. Mas é porque eu te amo muito e me preocupo contigo. Então por isso, né? Que às vezes eu me excedo e inverto o papel do jeito que você fala. Mas é por sempre ter, assim, a intenção de cuidar de você em tudo que você precisar. Tá bom? Um beijo. Te amo. E te agradeço. Eu te agradeço muito por isso. Por você ser essa filha maravilhosa, atenciosa. Né? Uma filha amorosa. Eu tenho que agradecer todos os dias da minha vida por a terapia que eu tenho. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, minha Nossa Senhora. Muito obrigada.